Música Nós sonhamos com uma cidade que seja uma cidade profundamente democrática e não existe como imaginar uma cidade democrática sem ouvir as pessoas que vivem na cidade o nosso compromisso com a secretaria, pra mim, ele tem o simbolismo relacionado ao esporte, ao lazer e à recriação mas também ao fato de nós estarmos ouvindo um conjunto de mulheres e homens que vivem na nossa cidade e que se organizaram para lutar para que isso acontecesse Nosso compromisso é um compromisso com a volta da Esmer porque a gente acredita que o nosso povo de periferia tem o direito a ter acesso à saúde que o esporte proporciona Música Talvez um pouco essa ideia simbólica da presença nos parques e praças da cidade de Porto Alegre toda a nossa cidade possa conviver nas suas praças, nos seus parques e nos seus espaços comuns eu acho que tem o sentido desse compromisso que nós estamos fazendo aqui a partir da redenção e é uma redenção que seja uma redenção Música Nós vivemos um tempo atípico com crianças trancadas nas suas casas com crianças que não estão nas suas casas porque os pais não tiveram o trabalho interrompido perderam o vínculo com as suas escolas, que perderam o vínculo com as suas rotinas e nós devolvermos a essas crianças o espaço público e um espaço público que lhes permita ter saúde, diversão, saúde física e mental e nós garantirmos que os nossos adolescentes sejam disputados por um conceito de uma vida saudável de uma vida envolvida com a construção da cidade pra mim é muito importante Música Pra nós as pessoas são mais importantes não tem sentido nada do que a gente constrói de obra se a gente não conseguir garantir que as pessoas se sintam felizes aqui que as pessoas se sintam tranquilas aqui então muito obrigada por participarem com a gente Música Música